Fala galera, aqui quem fala é o Éder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Eu acho que aquele contato com o criminoso no dia a dia ali, eu acho que pra mim era ser praça da Pema. Acho que nem eu... Nunca fiz concurso pra oficial, nada, porque eu acho que eu via os oficiais, apesar de ter muitos oficiais operacionais, mas eu via muito administrativo. Pensava, não, eu quero estar na rua, estar trabalhando, prendendo o bandido, o olho no olho do vagabundo. Então, acho que a PM caiu como uma luva pra mim. Foi um presente que Deus me deu na vida. Eu nunca saí de casa pra trabalhar. Saí pra me divertir e pra fuder com vagabundo. Então, pra mim, a PM é Deus no céu, a PM na terra. Entendi. Eu passei, eu tava vindo do aeroporto pro hotel, eu de máscara dentro do carro, em respeito ao Uber, e a viaturona da Choque cinza. Nossa, babei, né? Já peguei o celular e o cara... Aí eu... Ô, sargento! Beleza? Ô, beleza, fortinho. Deus abençoe. Me conheceu. Então, quer dizer, eu filmando a porra da viatura com a máscara, eu quero ver se... Aí, filha da puta, tá querendo... Aí, me dá umas borrachadas. A gente vai colocar na internet. Então, é. Mas eu mandei a foto pra todo mundo. A minha nora, nossa, que linda! Uma barcona. Então, eu sou apaixonado pela polícia, sabe? Entendi. Nossa, então... Não tem nenhum tipo de arrependimento. Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, poderia ter ficado mais, né? Não deixaram... O Acriano manda aqui, ó. Sargento, a galera do chat tá comentando bastante que você parece o Leôncio Live Action. Sabe quem que é o Leôncio? Sim, do pica-pau, né? Já falaram bastante. Os livros têm uma foto minha que me tiraram eu distraído com a camisa manga cumprida, a camisa jeans manga cumprida, e eu tava com a barrigona. Aí, os caras... Será que só eu acho que parece o Leôncio? Aí, essa camisa ficou um ano sem eu usar. Esses dias, eu cheguei com essa camisa na casa da minha nora, e falei, ah, camisa do Leôncio. Eu falei, puta, você vai me lembrar. Então, os caras acham que é ofensivo, mas eu... Ó, esse bigodão meu aqui é raiz. Eu tenho um barbeiro lá que eu falo, corta meu cabelo, é até uma ironia, mas ele corta meu cabelo, passa a máquina, e faz tempo que eu não peço pra ele aparar o bigode, porque eu fico com medo de errar e passar muito, mas uma hora ou outra eu vou ter que pedir, porque tá ficando... Tá tendo dificuldade pra comer as coisas ali, que é uma babana, uma merda aí, a desgraçada. Eu gasto 50 guardanapes, fica até feio nas nanchonetes que eu vou, porque é uma baboseira pingando na camisa, eu falo, não, esse bigode já tá meio lazarento, mas eu... Hoje em dia o senhor já pode ter um barbão. Sim, eu posso, mas eu fico observando, essa barba já tá branca feito cão. Eu usava a barba maior que a sua, sabe, barbona, e eu ainda passava uns pentes nela, pra idade, quando eu tava meio raivoso, a bicha ficava desgraçada. Eu tenho umas fotos top lá com a barba monstruosa, da P2, fiquei muitos anos sem cortar a barba. Há quanto tempo que tu tá com esse bigodão aí? Olha, esse bigode aqui, da última vez que eu cortei, que eu tenho ciência que eu cortei, eu usava antes, mas obrigatoriamente tive que cortar. Cortar tu diz, zerar ele, tirar. Foi, tive, em 98. Puta merda. Porque eu passei no curso de sargento, e alunos da Polícia do Paraná, eles não podem ter bigode e barba, cabelo padrão, né? Então em 98, eu fiz de 90, setembro de 98 a abril de 99, eu fiz o curso de sargento. Então eu cortei o bigode nessa época, quando terminou o curso, rapidamente já voltou. Ele era... Tu nem lembra mais da tua cara sem bigode. Não, ele nunca chegou a ser um bigode muito preto, até porque ele é meio marronzinho e tal, mas ele era bem... Eu vejo umas fotos aí de 5, 6 anos atrás, tava mais... Parecia um pretinho agora, tá lazarento mesmo. Mas eu sempre falo pras pessoas, viu? Não deixo o bigode... Quem pensa assim, ah, o sargento acha que fica bonito, eu não acho que fica bonito. Ô, Gêzão, eu gosto de acarar. Cara, se uma mão eu acho... Eu gosto é porque... O sargento, analisa aquele bigode ali. O que você acha daquele bigode ali? Ah, o bigodão dele é top, mãe. Decente, ele tá decente. É, tá vendo? Top, a hora que eu entrei já cuidei o bigode dele. É, filho, toma. Eu falei, o bicho tá no caminho certo. Quando ficar velho, fica igual o meu. É, se Deus quiser. Teve dois caras dentro da polícia. Dois oficiais dentro da polícia. Cara, me perdoe, né? Cara, não, oficiais. Um hoje é coronel da reserva. Dois que cobraram... Porque não é padrão, né? Porque ele passa pra baixo aqui. Então tem que ser cortadinho aqui e tal. Aí fica... Eu não gosto, sabe? Aí teve um coronel que uma vez chamou atenção. Aí eu disfarcei. Ah, vou cortar. E não cortei. Até que a mãe falou nada. E um tenente, que eu trabalhava numa companhia de colorado... O do canivete, não, o outro? O do canivete, o mesmo? Não, uma companhia de... Eu trabalhava na companhia de colorado. Eu era amigo do comandante. O comandante era firme, sabe? Aí eu fui prestar um depoimento num inquérito lá no batalhão de Campo Morão. Chegou lá um tenente e falou, esse bigode seu aí não... Não tá padrão. Não é padrão. Eu falei assim, mas o capitão Carlos não reclama? É, aquele capitão é duro, hein? Falei, é duro mesmo. E é meu amigo. Ele falou, tá bom. Não bastou mais, não. Então o meu bigodão, só dois, incomodou com ele. Quem é que vai mijar um sargentão juruna desse aí? Não vai. Arruma essa zica aí e depois segura, né? Aí ele comprou. E fucking fight back.